Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, é assim que de Fevereiro o Sr. foi mandado chamar para o Presidente do Governo Regional dos Açores a Ponta Delgada e na cerimónia de saída com pompa e circunstância, comprometeu-se, de acordo com as palavras do Sr. Presidente do Governo, a um financiamento de 1,2 milhões de euros por ano até 2023 para a Universidade dos Açores. A 10 de Março, nesta comissão, questionei-lhe qual era o ponto de situação. O Sr. Ministro disse que não tinha nada a adiantar, que ainda decorriam as diligências. No dia 8 de Maio, questionei por escrito sobre a mesma matéria e o Sr. até à data não me respondeu. A 22 de Maio, o Governo Regional dos Açores reforçou com 250 mil euros a Universidade dos Açores, manifestamente já numa situação complicada financeiramente. Sr. Ministro, o ano letivo terminou. A minha pergunta é muito simples. O que é que lhe falta para cumprir a sua palavra e passar o cheque à Universidade dos Açores? É porque aqui só há dois caminhos. Ou objetivamente o Sr. Ministro assume e diz quando vai passar o cheque, ou fica demonstrado que se tratou a sua ida à ponta delegada de uma farsa e de uma encenação entre o Governo Socialista dos Açores e da República. Muito obrigado.